Hummm, caca malanda, wig, hum, um forte abraço Desenrolada, malandreada, caca malanda, cartão do santa, roca no safra Sem limite, hoje contou forte, gastou vinte, casfinha de top E foi sem crise, ela sabe que ela pode, hum, os bico fica torto com a cara do debote Império, montou na favela e quer usufruir, tá muito ricosa, não sabe onde ir Será de ureire, será de uqueir, três dias virada foi pro Havaí, louca de gente pro Iguémicê Tá muito ricosa, não sabe onde ir, será de ureire, será de uqueir, três dias virada foi pro Havaí, louca de gente pro Iguémicê Hummm, caca malanda, wig, hum, um forte abraço Desenrolada, malandreada, caca malanda, cartão do santa, roca no safra Sem limite, hoje contou forte, gastou vinte, casfinha de top E foi sem crise, ela sabe que ela pode, hum, os bico fica torto com a cara do debote Império, montou na favela e quer usufruir, tá muito ricosa, não sabe onde ir Será de ureire, será de uqueir, três dias virada foi pro Havaí, louca de gente pro Iguémicê Tá muito ricosa, não sabe onde ir, será de ureire, será de uqueir, três dias virada foi pro Havaí, louca de gente pro Iguémicê Desenrolada, malandreada, caca malanda, cartão do santa, roca no safra Sem limite, hoje contou forte, gastou vinte, casfinha de top E foi sem crise, ela sabe que ela pode, hum, os bico fica torto com a cara do debote Império, montou na favela e quer usufruir, tá muito ricosa, não sabe onde ir Será de ureire, será de uqueir, três dias virada foi pro Havaí, louca de gente pro Iguémicê Tá muito ricosa, não sabe onde ir, será de ureire, será de uqueir, três dias virada foi pro Havaí, louca de gente pro Iguémicê